Tem jogos que são legais, divertidos, bacaninhas né, mas tem aqueles jogos que eles passam um pouquinho do limite que faz você ficar mega vidrado neles, no ponto de você dormir pensando no jogo e acordar pensando em jogar ele e essa é uma sensação que eu acho muito boa quando os jogos conseguem fazer isso comigo embora eu jogue muitos games, são poucos que realmente me trazem sentimento, mesmo gostando de vários deles mas tem aqueles que a gente gosta e gosta acima a ponto da gente ficar bem viciadão e nesse vídeo eu quero falar de jogos aí que possivelmente vão te viciar um pouco aí eles tem o potencial aí de fazer você jogar muitas horas e quando você olhar o relógio você fala ai meu Deus, tá de manhã e eu nem percebi vamos falar desses jogos, então antes de mais nada não se esqueça, deixa seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora este vídeo é oferecido pela Global Cards os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui diversos jogos também com desconto na Global Cards tem e também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente bem, vamos começar aqui com um dos jogos recentes que saiu aí e que, cara, é quase um caminho sem volta que é o Balatro mano, Balatro, esse jogo aqui, por que eu baixei esse jogo? eu ainda fui inventar de baixar ele no celular, que é pior ainda porque em qualquer lugar que eu vou, eu abro o Balatro para jogar um pouquinho mas ele está disponível em várias outras plataformas o Balatro é basicamente um Poker com o Hoog-like é basicamente isso, tá? tudo bem, é Poker em alguns termos porque ele não segue muitas coisas do Poker você nem precisa saber jogar Poker para jogar isso aqui eu não fazia ideia de Poker, eu jogo o Balatro só tem que saber das combinaçõezinhas de cartas ali do Poker que tem do e tal, enfim mas é basicamente isso, e as cartas tem vários efeitos a cada run que você vai fazendo e vai dando os efeitos totalmente aí a licença poética do jogo nada disso aqui existe no jogo ali no Poker original, tá? eles criam os próprios elementos para poder criar algo entre aspas fantasioso ali para justificar o Hoog-like e aí, cara, cada vez é uma run diferente, divertida com efeitos para você colocar nas cartas, né? e você tentar cada vez ir mais longe nas partidas é um jogo que, cara, só jogando para você saber e você ficar louco de jogar isso aqui o tempo todo Elder Ring cara, Elder Ring é um jogo que elevou o patamar dos Souls o Souls já ali, já deixava a gente ali bem ali viciado, né? mas o Elder Ring, mano ele foi no outro patamar por causa da sua exploração sua exploração é boa de fazer então você quer estar ali olhando tudo ao redor do mundo e você fica ali há horas falando mano, e isso aqui? e aquilo ali? como eu chego ali? como eu desço ali? como eu vou para lá? como eu vou... meu Deus, o que é isso que apareceu aqui? essa dungeon? mano, é isso você fica... você fica assim, maluco você sabe para onde você vai porque é tanta coisa você fica ali, ai meu Deus essa dungeon, esse caminho aqui nossa, achei um subterrâneo gigante mano, isso aí é um efeito muito louco que acontece com o Elder Ring eu colocaria até o próprio Zelda aqui nesse bagaio porque são esquemas de explorações parecidos e eu também tenho esse mesmo feeling com o Breath e com o Tears, né? então, vamos colocar eles aqui juntos mas o Elder Ring realmente faz esse efeito de viciar o jogador bem, outro jogo aí que é sinônimo de vício que inclusive o Phil Spencer tem não sei quantas horas esse negócio tem mais de mil horas, né? que é o Vampire Survivors o Vampire Survivors ele tem uma premissa muito simples um gráfico totalmente bobinho mas que quando você joga esse negócio você fala por que que eu entrei neste caminho o Vampire Survivors é basicamente um jogo que você vai escolher personagens você vai ficar ali vindo hordas de inimigos e você vai ficar acertando esses inimigos você vai pegando poderes, power-ups você vai ficando mais forte a ponto de você ficar limpando um mapa inteiro de inimigos se você fizer certinho porque senão você pode morrer antes mas você vai pegando os poderes você vai ficando tão forte vai começando a vir muitos inimigos que tampam a tela ali e é isso uma premissa totalmente simples escolher o boneco coloca os poderzinhos cada um boneco tem um poderzinho um efeitoinho diferente né? e passivas e aí você vai pegando os negócios você vai montando o seu personagem e você vai limpando as hordas de inimigos é só isso e é maravilhosamente iniciante Star del Valle você vai pra uma fazendinha numa cidadezinha e tudo que você quer é fazer as suas plantinhas a lá colheita feliz e ao mesmo tempo você quer dar uns pega nas meninas da cidade né? e é isso é uma vida ali você tem ainda ali a dungeonzinha né? que você vai fazendo os combates você vai explorando mas Star del Valle é uma vida na cidade onde você vai aprendendo sobre os NPCs você vai vivendo quase que uma segunda vida ali dentro se relacionando com outros personagens ao mesmo tempo que você vai evoluindo a sua própria fazenda e né? tendo aquela progressão gostosa que você fica extremamente imersivo nesse jogo Star del Valle é excelente e muito bem feito bem Diablo cara a franquia Diablo e agora o Diablo 4 é uma DLC inclusive né? são jogos que pra mim eu tava pensando até esse dia são jogos que realmente valem pra mim o money pelo menos pra quem gosta vale o money porque mano Diablo eu já falei assim joguei quando o jogo saiu dezenas de horas aí saiu uma season 1 eu não tava na vibe aí saiu uma season 2 eu falei vou voltar deu vontade e aí faz mais 60 horas aí saiu a season acho que saiu a season 3 enfim eu fiquei outro tempo sem jogar agora saiu a DLC com o personagem de classe eu voltei vou jogar mais Diablo o Diablo é quase que um jogo infinito você paga pra ele você joga aí por anos você cansou? beleza cansei quando tiver uma próxima season aí eu volto vai ter novidade muito bacana e cara quando você engata no Diablo você fala começa a montar aquela build aquela build começa a fazer efeito você fala isso aí mano é aqui que eu queria chegar agora vamos mais além é bom é bom demais bem esse aqui é um jogo que tá esquecidinho mas que na época e talvez se você pegar ele hoje sendo novidade eu acho que ainda ele tem esse efeito que é o Overwatch o Overwatch foi um dos multiplayer que eu mais joguei na minha vida eu não sou muito fã de jogos multiplayer competitivos nessa vibe mais competitiva mas o Overwatch cara foi o jogo que me pegou ali que nossa joguei por muito tempo os personagens são muito bacanas são carismáticos que são divertidos e você fica ali legal jogando pena que esse jogo não teve um destino tão feliz ele poderia ser mais bem sucedido mas eu diria que o Overwatch foi um jogo que eu me diverti por muito tempo e por muito tempo eu ficava imersivo extremamente viciado nesse joguinho né é mas esse aqui é um dos que teve os finais tristes no balaio do Overwatch adicione aí se você quiser League of Legends CS porque eu acho que eles tem o mesmo efeito aí para os seus respectivos públicos mano um jogo que eu estou jogando agora recentemente e que eu só fico pensando nele mano é o Pokémon TCG Pocket os caras lançaram um joguinho de cartinha de Pokémon para o celular e que é um caminho sem volta você quer ficar abrindo boosters você quer ficar abrindo boosters e abrindo boosters é isso que você faz no jogo você abre boosters e faz para lutinha é bom é bom é legal colecionar as cartinhas as cartinhas são bonitas e o combate dele é muito simples inclusive se você nunca jogou um joguinho de cartas assim que você né TCG mesmo eu recomendo esse aqui eu achei ele uma excelente porta de entrada eu tinha jogado poucos TCGs na minha vida e quando eu joguei esse aqui eu falei nossa sim em meia hora você aprende basicamente tudo do jogo é muito fácil ele é muito simplificado muito rápido cara recomendo para todo mundo aí testar se você nunca jogou TCG principalmente eu acho que esse aqui é o melhor para começar e mano você vai começar você vai aí não vai querer parar mais já deixou o aviso aqui com uma vibe sempre parecida do nosso querido Diablo nós temos a franquia Monster Hunter né agora vamos ter o Wilds e se você curte esse sistema de simplesmente grindar que é o que Monster Hunter faz você vai ficar jogando isso aqui por dezenas de horas eu por exemplo tenho acho que uns 400, 500, 300 horas Monster Hunter World né até o enjoar do jogo demorou né o jogo continua saindo conteúdos ali agora vai ter o Wilds e tal e é basicamente caçar monstros só que ele é muito bom é muito bacana e é divertido por causa principalmente para mim por causa das arminhas que o jogo tem porque mano as armas elas são um tanto complexas então demora você pegar bem o jeito delas então você demora a enjoar delas porque você está meio que sempre aprendendo e quando você enjoa você tem outras várias armas à sua disposição para você masterizar novamente isso é um efeito que eu acho muito legal no Monster Hunter que é uma das coisas que eu acho que pega e o fato de você estar sendo sempre recompensado ao caçar os bichos você vai ficando mais forte porque você quer montar o seu set perfeito acho muito bacana muito divertido vamos para aquele jogo que é feito para você ficar realmente viciado Genshin e os gatinhas da vida os gatinhas são feitos para isso se não fosse o diálogo do Genshin eu estaria até hoje imersivo nesse jogo porque é um jogo que pega a gente é legal colecionar bonecos e os bonecos do Genshin são muito bons legais e vai lançando cada vez mais boneco bacana que você fala nossa vou voltar a jogar para pegar esse bonequinho é esse efeito que o jogo faz eu curto muito o estilo de exploração do Genshin os puzzlezinhos do mundo eu acho muito divertido explorar os mundos do Genshin até porque eu sempre sou recompensado com gemas que eu provavelmente vou utilizar para pegar mais bonecos então eu gosto da recompensa que o Genshin me dá ao explorar embora não seja uma recompensa altíssima porque ele quer fazer você também gastar um pouquinho daquela mufunfa mas ainda assim ele me pega bastante e eu acho extremamente bacana esse jogo pena que tem esse adendo do diálogo não poder pular senão eu estava nele jogando malucamente e nós temos esse jogo aqui eu não entendo eu não entendo porque ele vicia a gente mas ele vicia a gente Animal Crossing Animal Crossing basicamente você tem uma dívida que você tem que pagar e aí você tem a cidade com vários bichinhos criaturas animalesquinhas fofinhas e você vai vivendo na cidade explorando pegando coisas aí você coleta recursos constrói as coisinhas coloca as coisinhas dentro da sua casa aí visita vilazinha de amigo eu não entendo porque mas quando a gente olha a gente está com mais de 100 horas nesse negócio a gente está pensando em Animal Crossing tem que voltar a jogar eu acho que ele vicia um pouquinho mais porque ele tem esse negócio de horários e essa coisa de horário meio que por te limitar um pouco você fica assim acumulando aquela vontade de jogar sabe eu acho que o Animal Crossing faz esse efeito muito louco e é um jogo que vicia totalmente e por último nós temos aqui eu vou nomear ele como o líder do jogo survival que é o Minecraft mas a gente pode colocar vários jogos survival aqui cada um tem suas propostas diferentes mas eles se propõem a ser bem viciante geralmente jogos de survival deixa a gente bem imersivo seja para descobrir um pouco mais sobre o jogo ou seja para você construir as suas coisas no Minecraft mano eu tenho que investir muito em construir uma bela casa ou fazer algumas construções faraônicas ali até as vezes eu me dar por satisfeito eu nem ligo muito de zerar Minecraft e chegar na Dragon não eu quero explorar construir as coisinhas fazer as minhas arquiteturas e deixar o mundo bem bacana acho que é essa a proposta sem contar os onlines os servidores de Minecraft que tem vários minigames essas coisas que ainda dá mais longevidade deixa a galera mais viciada ainda então é um jogo perfeito para você jogar e não querer parar mais e bem tem muito jogo para a gente colocar nessa lista aqui ela vai ficar gigante então deixa aí nos comentários vários jogos que eu não falei aqui que vocês também ficam viciados então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo até a próxima e tchau tchau e tchau